Dão-se os últimos retoques, a poucos dias do início do Avante. Portanto, é bonita a parte da festa em si, os três dias, como ainda mais bonito, se calhar, é a construção, este ambiente de amizade e solidariedade em que todos nós construímos esta festa. Portanto, a partir daqui é tudo vermelho até ali. A construção da festa é encontro de gerações. Já sou membro do PCP desde 74 e todos os anos tenho trabalhado na festa do Avante, com muito gosto, com muita coragem, com muita convicção. Sentimento dos mil trabalhadores voluntários, homens e mulheres. Nós aqui é família, aqui não há patrões, aqui não há capatazes, aqui é faz isto camarada, faz aquilo. A uma semana do arranque da festa, Jerónimo de Sousa deixa um apelo ao país. Às vezes dizem-nos, vocês têm razão, mas não têm força suficiente. Então este é o primeiro apelo que devemos fazer. Deem-nos mais força para que a vossa luta tenha resultado. O habitual discurso perante os trabalhadores do Avante serve também para criticar a não colocação de professores. Cerca de 18 mil professores vão ficar no desemprego, encarando-se assim o maior despedimento coletivo da nossa história, que a escola pública está em causa. A luta dos comunistas continua no próximo fim de semana com a 36ª Festa do Avante. Festa do Avante, camarada, o sol brilhará para todos nós.